E aí eu vou mudar aqui para câmera interna e agora sim com a câmera interna aqui e está navegando em sétimo galera uma posição até hein e o primeiro já tá ali na frente ó eu não sei se aquele treino lá também contabiliza a tomada de tempo o grid a nossa senhora tomar cuidado para não escapar nessas curvas aqui Eita eita eu já tangência ali da curva e esses carrinhos aqui de rua né sem customização com a pista de corrida tem que reduzir bem porque ele não tem aerodinâmica né para fazer as curvas e nem pneu acho que ele tá com pneu de corrida aqui ainda é boa só não deixar o primeiro escapar agora vamos buscar o fiestinha aí sem ressentimentos festinha o treino é treino corrida é corrida eita sem lançar dona reta hein meu pai e tirar um pouquinho aqui o pé fazer a curva eu acho que a gente vai ganhar com sobra é assim eu não vi seleção de nível de dificuldade eu não sei se mais para frente o jogo vai eu queria ajustar por enquanto está bem fácil aqui escapamos ali dos acidentes agora vou até segurar um pouquinho mais para poupar pneu não forçar tanto nas curvas né e bora e bora e bora e bora e bora e bora são quatro voltas a gente tomar na terceira e bora 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 bora e bora e bora e bora e bora Eita, reduzi muito assim, vou danificar o motor. Tomar cuidado nas reduções também. Reduzi bem no freio, depois reduzir a marcha. Não dá para ver o delta, que a gente está de distância deles. Não tem o mapa, talvez depois eu consigo colocar o mapa, a pista aí. Última volta. Mais uma volta. Ah, Matilde aí. Matilde do Forza. Eu não vi a velocidade máxima que dá. Esse aqui não deve dar nem 200 por hora, né, esse Subaru aqui. Vamos ver lá na, quando a gente vai contar na reta, quanto que ele vai dar. Eu acho que dá 200 sim. Bateu, bateu 200 já. Boa, hein. Tá aí. Boa, bora para a próxima então. Bonito, hein. Um corvetão aí na frente. É um Camaro. Camaro, né? Corvette. Camaro. Camaro novo e antigo. Olha, ele é um Dodge. Opa, alguém já está dando um totózinho. Fica calmo, amigo. Fica calmo. Vixi, vai dar merda essa cruz. Aí. Já dei um cruzado de esquerda ali no cara. Eita, amigo. Não me atrapalha não, viu? Volta para a pista desse jeito, você é maluco? Nossa, aí, se eu vou na curva ali, o cara me joga para fora. Fica aí, fica aí. Ai, ai, ai. Espero que o carro tenha seguro, viu? Porque tem umas raladas bravas aí, viu? Não saímos da confusão. Vamos buscar os primeiros agora, né? Tá bom de reto o Subaru, hein? Rapaz, que canhão. A segunda C fica bonito, né? Bordão GT. Bom, mas aí o cara está estacionando na curva, né? O cara parece que freia na reta, bicho. Terceira volta, na penúltima volta, a gente já é em segunda. Esse aqui é um Cadillac, ó. Ai. Porra, mas os caras param na curva. Ai, 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 ai. E o pai amado. Ai. Passei direto. Fui lá no retrovisor ali e passei. Ih, os caras são agressivos, bicho. Não vou tirar o pé não, meu irmão. Vamos ralar tinta aí. Vamos, gente, uma volta. Mais uma. Termine com tudo. Já com nós, Matilde. Nossa, deu uma escurecida no game, hein? O sol baixou ou a nuvem passou ali? Acabou, hein? Boa! Muito bem. Terminamos em P1. Nossa, chegamos aqui. Deixa eu ver. Tempo total. 5.56. 15. 15 segundos ainda na frente do segundo. Não sei se eu fiz a escolha certa, viu? Vamos ver. Bora. Hum, cidade de Lado Novo. A noite vai estar bonita, hein? As luzes lá, né? A gente largou em décima bola, não é? Não, não é? Também em décima. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai É aqui que eu rodei, né? Tá no treino, nessa curva aqui O cara me jogando pra fora A zebrinha ali é escorregadinha, hein? Aí a vista da cidade aqui no topo da montanha Olha os caras freando, não precisa frear aqui Aí aqui dá pra fazer em terceirinha mesmo O negócio é tentar sempre ficar por dentro nas curvas O cara não te fechar e jogar você pra fora também O primeiro tá andando Mas tá andando um pouquinho melhor primeiro Não dá nada Tiramos um monte de tempo ali Isso aí não foi Olha o reflexo da mão do piloto ali Que legal Olha o reflexo que aparece Agora que eu reparei Top, hein? Primeiro, Mathilde Segunda volta Tem mais uma ainda Meu Deus Corvinha em Drift, hein? Caraca Vou olhar ali o giro ali Da marcha Meu Deus Acabou que a gente ganhou tempo ali ainda, hein? No Drift Bora levar a criança pra casa Boa Boa Mais um, hein? Campeão aí com três vitórias, hein? Mais uma volta aí, Mathilde Será? Vamos embora Achei que já tinha acabado, Mathilde Eita Quase me ferrei o motor É uma pena o Forza não ter os ajustes, né? Pra três monitores Prove Igual o Asseto Forza Competizione O Asseto Forza Normal Esses jogos, assim, voltados pra console e PC Normalmente não tem, né? As Fórmula 1 da Foodmaster também não tem esses ajustes de FOV Bem detalhados, assim Essa curva aqui é que eu não consegui fazer ela bem em nenhuma volta também A gente aumenta a dificuldade aqui Nessa pista Vou tomar um curo naquela curva O Asseto Forza Normal Boa, subimos de nível ainda Muito bem, P1 P1, Matilde, vamos ver como é que ficou o campeonato Ficamos aí com 84 pontos O segundo, 71 Vamos ver como é o finalzinho do campeonato Acho que a animação aqui é padrão Damos nós aí, campeão Vemos uns créditos ali Parabéns, ganhamos nosso primeiro troféu da Copa dos Construtores É um bom modo de começar a nossa coleção Boa, Matilde O que mais nós ganhamos? Ganhamos uma peça de redução de peso Desbloqueado para uso no Swag Intercooler Conversão com aspiração A gente vai ficar brabo, hein? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Não tem muito mais que ver? Deixa eu ver Não, já finalizou Beleza, galera? Ficamos por aqui, então Espero que vocês tenham gostado aí Desse mini campeonato aqui no Forza Motorsport Se vocês curtirem aí, comentarem Se vocês gostaram aí da série Vou trazer para vocês mais vídeos aí Mas algumas corridas longas Corridas online Uma pena que ele não ajusta legal o FOV, né? Não fica tão realista Mas dá para brincar, né, galera? O importante é a gente se divertir Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo